E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez e dessa vez galera tem algum teste muito importante aqui no canal Sun and Play pra saber se a mente de vocês é poluída, a mente suja, sabe? Só lembrando galera que o nosso canal tem o apoio da mafiamods.com.br Então se você joga a gente online e tá precisando de dinheiro, itens, níveis e muito mais é só clicar no nosso link que tá aí na descrição, compra a sua conta hoje mesmo que a gente vai te deixar bilionário. Vamos pro vídeo? É o seguinte galera, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma mente meio poluída, tá ligado? Como que é ter a mente poluída? Sabe quando, sei lá, você tá jogando com seus amigos no Skype e de repente o amigo para e fala Calma aí galera, eu tô indo ali comer e já volto. Aí eu já começo, né? Ah, vai comer, né? Quem, quem? Conta aí pra nós. Bom, então principalmente agora nessa época de frio que a galera fica resfriada, né? Quando aparece algum amigo ou alguma amiga que tá com a garganta meio zoada, eu já falo. Eu avisei pra não chupar gelado. Isso é só entre uma das merdas que eu sempre falo com os meus amigos, tá ligado? Quem tem um contato comigo ali dia a dia sabe que eu tenho uma mente muito poluída. Mas eu não acho que isso seja um defeito. Isso é só tipo a nossa mente que é um pouco mais evoluída, assim. Sempre pensa um pouquinho à frente. Então, eu sou esse tipo de pessoa. E eu tô aqui pra descobrir se vocês também são assim. Então, eu resolvi trazer um teste aqui no canal Cineplay pra saber se a mente de vocês é suja. Vamos descobrir? Então, vamos lá. É o seguinte, galera. Eu descobri um canal no YouTube chamado Bruto, mano. Que faz vários vídeos da hora. Eu vou estar deixando um link pra vocês. E um dos vídeos dele é isso aqui, mano. Que mostra umas imagens, assim. Que se você olhar de primeira instância, você vai começar a achar estranho. Tipo isso. Que que é isso? Uma bunda? Meu Deus do céu. Não. É um pai beijando uma criança. Sério. Opa! Que que é isso, mano? Que porra é essa, velho? É o... Não é, não é possível. Não. Não é isso que vocês estão achando que é. É só um olho, galera. Tipo um olho, assim, viradinho, deitado. Não tem nada de mais. Perigoso até o YouTube, né? Se o YouTube privar meu vídeo, o YouTube tem a mente poluída. E o que que é isso, mano? Tô dando uma encaçapada no meio do mato? Não, mano. É só uma minazinha tirando uma foto. Nada demais. Tá vendo? Olha essa foto, molecada. Tipo uma foto de família. Sei lá. Toda a galera reunida. Quando de repente você olha ali embaixo do cara, o quê? Um puta saco, mano. Gigante. Umas bolas que parece... Sei lá. Nunca vi um bagulho deles. Deve ser cachumba, né? Mas não. Na verdade é um joelho. Daquela mina que tá ali do lado aqui. Do lado direito do cara, né? Do nosso lado esquerdo. Entre a senhora e o cara tem uma moça agachada. E provavelmente ali atrás é o joelho dela, tá ligado? Se bem que ficou muito estranha essa foto. Eu prefiro achar que o cara tá com cachumba. Não falei nada. Não falei nada. Isso é vocês que tão achando. Você acha que eu não sei o que você tá pensando? Eu tô de olho em você. Rodrigo, Felipe, Diego, Natália também, ô. As meninas eu sei também, viu? Tô de olho em vocês, meninas. Mas é só um bebedor, mano. Um bebedor muito estranho, né? Deve ser no Japão que eles fazem bota e rola em tudo. Mas não, é só um bebedor, mano. Eu não tomaria água aí nem fudendo. Me recuso. Olha isso. Que que é isso? Ah, o nariz de brinquedo. Aham. Entendeu. O que o cara tá fazendo, mano? No meio da rua, mano? Não é possível. Ah, tá. O cara tá só gesticulando. Tipo, uau, uau, uau. Tá gesticulando, tá ligado? Mas pareceu que ele está bem ali. E olha o cara aqui. Olha a cara desse maluco, mano. A cara do maluco ali atrás. Bem no ombro, cara. Meu Deus do céu. Tá só ganhando a cena, né? Mano... Essa, tipo, não é nem de mente suja. Essa aqui dá um nó na mente, tá ligado? Deixa eu ver se eu entendi. Parece que o cara tá pelado. Mas ele não tá pelado. É simplesmente a perna do outro maluco que tá passando. Nossa, que confuso. Já buguei nessa. Não. Porra, gente. Porra. Crianças, né, mano? Pesado isso daí. Essa... Ah, provavelmente a mina... Os pezinhos da mina que estão ali. What the fuck? É isso aí? O tiozinho dormindo e a mina como? Essas são aquelas fotos, né? Que de ângulos errados fica estranho, tá ligado? E olha isso aí. Uma batata. Uma batata, meu, mano. Que batata é essa? Aqui, ó. Um pêssego na areia. Aham. Uou. Pêssegos, né? Tô ligado. Tô ligado. Isso aí. Dois careca, né? Sabia? Essa eu sabia. Eu não sou tão mente poluída assim. Que é um pêssego de uma rã? Ah, três pernas. A rã era uma rã bem dotada. E vocês? Vocês acharam ali as imagens? Vocês já entenderam de cara? Ou deu aquele bug também? Mano, é uma ideia nova que eu tô trazendo pra vocês. Se vocês curtiram o formato desse vídeo aqui, vamos dar muito like aí, que com certeza eu trago mais pra vocês e eu acho que vocês vão se divertir assistindo. Se vocês acham que pode melhorar alguma coisa, comenta aí a sugestão, porque o comentário de vocês é muito, mas muito importante. Demorou, galera? Compartilha aí com todos os seus amigos, que vocês ajudam muito a gente. Se você é novo no canal, se me play, só se inscrever pra poder acompanhar os vídeos novos. E clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar vídeo novo pra vocês, demorou? Me acompanha também nas minhas redes sociais que estão passando aí embaixo. Inclusive, me ajuda a chegar a 100 mil seguidores no Instagram. Falta pouco, galera, mas com a força de vocês, a gente consegue. E acompanha os meus últimos vídeos aqui, que só tem vídeo pra vocês, demorou? E é isso aí, seus mentes suja. Espero que tenham curtido mais um vídeo. Tamo junto. Aquele abraço e falou!